E ademais, quem me acompanha no Twitter Sabe Sabe o que é isso aqui Eu anunciei no Twitter Que eu precisava comprar uma carta Eu tava com muito Parte de mim tava com medo dessa carta ser banida Parte de mim Sabe que se ela não fosse banida O preço dela ia subir mais ainda E Ela não foi banida Então por isso eu tô muito feliz Comprei Esquivei do ban E O envelope é irrazoavelmente grande Porque o dono da carta me pediu Uma parada que eu vou fazer Aqui na live A pessoa de quem eu comprei essas cartas Ela disse que tem Três tutor demoníaco Que ela não tem certeza se são verdadeiros Então a gente vai Tirar a dúvida do amiguinho Está bem embalada Envelope bolha Dentro dele Um papelão Vamos pegar aqui Para pegar a criança Ah Deixa eu mudar esse chat para o outro lado Aqui Porque eu não consigo mudar A câmera Pronto Aqui estamos nós Chega mais junto Chega mais junto Puxa Ok Mano é caixa de papelão vazia Tá ligado Se eu não posso Farmerçar nem isso na minha casa O que eu estou fazendo na minha vida Pera aí que agora eu estou Com medo de De errar a facada Deixa eu Olhar com calma Aqui Aí caramba Tinha uma coisa com a faca Ok Consegui Eu estou animadão com essas LEDs Sim São LEDs Como vocês Já Descobriram Eu vou dizer O cara que vendeu isso aqui Claramente Assim eu entendo porque ele embrulhou tanto O envelope Ele estava com medo que tomasse chuva Mas puta que pariu mano Vou demorar uma semana Para conseguir tirar essa quantidade de fita De cima do Da carta Existe algum teste Para saber se cartas são falsas Que vão colocar fogo nelas Existe Cartas de médicos são resistentes a fogo Se ela Pegar fogo De verdade E romper em chamas Ela é falsa Ok Agora sim Aham Aham Daqui saímos As cartas estão No capricho Eu não Esse aqui eu não vou jogar Porque eu não tenho certeza Que isso está vazio Tá ligado Eu presumo que não tem mais nada aqui dentro Mas depois eu vou olhar com calma Sim É sério isso Cartas de médicos são resistentes a fogo Aquela não é a prova de fogo Se você colocar fogo nelas Ela queima Mas elas são resistentes a fogo Ela não Você não consegue usar uma carta de médicos Para acender charutos Tá ligado Ok Vamos lá então Opa Ok Um bom começo Não é exatamente um diamante Essa é a carta que eu queria Tá ligado Eu estava louco para conseguir Uma ficha de carta Que é tudo transformada De Retorno de Avacin Fantástica Ok Sai aqui E vamos ver o ouro Vamos ver as graxinhas Bota minha cara aqui no canto Chessuissuag Sou eu que sempre quis comprar Aquelas garrafas de vidro De figurino de filme Para que eu não se machucar ninguém Chessuissu Aquilo se faz Aquilo não vende Fabrica aquilo Aquilo Aquelas garrafas É Açúcar e água Diluído E eles colocam no molde E aí Espera secar E aí Aquilo é basicamente Açúcar Você ferve açúcar Com água É tipo um caramelo Vamos lá Mais Token de Avacin Restorada Um LED arrebentado Ok Outro Outro LED Num estado Muito Muito melhor Aguenta aí Deixa eu olhar de perto agora Com a licença de vocês É isso aí Tá tudo de acordo Com o que foi combinado O que foi combinado Era que era um LED Ralado E um Bacana E é de fato O que estamos Vendo aqui Aqui Vamos pegar um Por vez Um diamante E o de leão Esse é o que tá mais bacana Vou dar uma Cavalhadinha Tática Que Para ser absolutamente Sincero A textura dele Parece Meio Encerado Tá ligado Depois vou pegar Umas cartas De Miragem Em português Para comparar Mas é muito difícil Que uma carta Dessa idade Tenha De fato Sido falsificada Em português Esse Esse dá pra sentir Que é original Só de encostar nele Exatamente A textura Correta Precisa A gente consegue Ver aqui A Roseta Ok Dá pra ver Os O padrão De impressão Se a gente Puxar aqui Mais pro cantinho Também é muito bom Vem carta Carta velha Pra você ver Esse Como ela Como ela ralou As bordas Carta original Ela rala Como você vê Tá ligado Ela rala De maneira uniforme E geral Cartas falsas Elas tem uma Machucada Mais clara Compara as duas Por que não Por que não Que Ah Se tiver Alguma Diferença É Uma Bom Parece ótimo Agora eu sou O feliz dono De quatro Diamantes E olho de leão Bom Aqui só tem dois Mas eu prometo Que eu já tenho dois E aqui Nós temos O demonic Tutor Conforme Falado O camarada Ele manda um monte De Coringa Embaixo O camarada Diz Que ele tinha Três demonic Tutor Que ele não Sabe Se são Originais Vou mostrar Aqui pra câmera Eu tô abrindo As criancinhas Aqui Meu Deus Do céu Tem uma carta Rasgada Aqui no meio Ó City of Shadows Ah Ah ok Não Os dois demonic Tutor E uma Força Of Will Beleza Essa City of Shadows Rasgada no meio Ele explicou Exatamente O que era Aqui Eu vou mostrar A carta Aqui Essa carta Falaram pra ele Que era falsa Aí ele acreditou Não porque é falsa A carta é falsa Não existe essa carta Essa carta é pirata Aí ele acreditou Foi lá Rasgou a carta Olha só Parece ser original Pegando ela Na mão Eu não teria Nenhuma dúvida De que era original Não tem nada Que me faça Me faça Achar que ela Seja Seja falsa Ah Troca R6 Pro médico Desculpa Desculpa Esqueci de fazer isso Deixa eu arrumar aqui Caralho Analisando Deck E falando De cartas Falsas Versos Reais Vamos arrumar aqui Eu completamente esqueci De mudar De mudar a live Galera Desculpa Bota aqui Uma tagzinha De montagem de baralho Pronto 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 Não Eu não rasgou Uns 80 60 reais Porque assim Essa carta Eu tenho essa carta Eu paguei 5 reais Nela Por muito tempo Ela foi Excepcionalmente barata Assim Muito barata De centavos E aí Já que eu estou usando aqui A câmera A câmera boa Vamos fazer um gato aqui A gente vai aproveitar A nova A nova caixa Da Ultimate Guard Vou botar ela aqui embaixo E arrumar o foco Eu disse Arrumar O foco Ai filho da puta Me ajuda Isso Ok Está aqui a caixa Da Ultimate Guard Essa não é uma live patrocinada Mas já que tem um logo Podia me dar o trabalho De colocar bem no meinho E está aqui a criança Por que eu estou fazendo isso? Porque Você olhar Está vendo que tem Três pontinhos vermelhos Quase no centro Ó Está aqui a bolinha verde Alguma coisa pontuda Vai você mesmo Aqui a bolinha verde Ok Olha Manja esse brilhozinho aqui Na bolinha verde Ok Se liga nele Que ele deve ter Três pontinhos Bem levinhos Vermelhos E estão ali Vocês viram? Ó Eu não consigo ajustar a câmera E mostrar Mas vocês veem Que tem tipo um Lzinho Bem levinho Vermelho Na carta Ok Me passa o contato Esse cara Para vender Essa carta rasgada Caralho Eu gosto Eu já vi Gente que Recupera a carta Mas Desse nível Assim Essa eu nunca vi Não Passa Não tem problema Nenhum Cara Se é para mostrar O negócio Eu vou mostrar o negócio Direito O cara está mandando O cartão Está conseguindo focar Aqui Vocês estão vendo Aqui Está bem Bem aqui Aqui Estão vendo Tem três pontinhos Vermelhos Bem leve Bem pequenininho Porque esses pontinhos Vocês conseguem ver Facilmente a roseta A roseta É toda a estrutura O círculo Dentro dela Tem um parcial De vermelho Agora que você falou Acho que são quatro Acho que eu nunca tinha visto Quarto Porque na minha época Eu olhava isso Com uma lupa Uma lupa Com um olho Quando eu era novo Enxergava direito Usava isso com um olho Para ver a carta Então só tinha conseguido Ver três Então Bom Isso é Claramente Uma City of Shadows Que o camarada Sofreu Outro erro Fácil de ver também Olha Olha a diferença Do padrão de impressão No texto E no resto da carta As cartas de médio São impressas de forma Que primeiro É impressa Toda a imagem E depois É impresso o texto A imagem colorida É impressa Como tanta coisa de gráfica Com três camadas Quatro camadas Uma ciano Uma magenta Uma amarela E uma preta O texto É impresso só preto Só que para fazer isso Você tem que ter Uma segunda impressora De seis milhões de dólares Ok Então É uma segunda impressora Para fazer O texto preto Na carta Uma carta Falsa A grande maioria Das cartas falsas O texto Vai ter O mesmo padrão De impressão Que o resto Da carta Seguindo aqui Vou até baixar Isso aqui de volta Tirar a caixa Daqui de grande Arrumar de volta O foco da câmera Para o lado certo Muito obrigado Daemon Caraca É só eu parar De jogar Rainbow Six Que o cara Que realmente Manja do assunto Aparece aqui na live Ó Esses dois São os Demonic Tutors Do camarada E eu trouxe aqui Para comparar Com o meu Demonic Tutor Quando você percebeu isso Cara Você começa a comprar Carta cara Você começa a descobrir Como identificar A carta falsa As caixas Eu paguei 280 em cada uma A cor está bem diferente É verdade É verdade É verdade Mas eu desconfio A cor está bem diferente Porque essa aqui Está mais nova Nossa Vamos aproximar aqui As duas Opa Está mais nova Mas está com Molharam ela Vou pegar aqui As duas bordas Para aproximar Ok Deixa eu chegar lá Para cá um pouquinho Olha que eu preciso Da minha mão Para manter a câmera No zoom Está ligado Essa câmera Tem uma teimosia Que ela volta Sozinha Quando eu paro De ajustar o foco Ela desfaz o zoom Vocês estão vendo Que a carta Da esquerda Ela sofreu dano Ela molhou Está vendo Na borda dela Na extrema borda Na borda branca Você vê que tem Um reboladinho Parece amassado Mas não é amassado Realmente Aquilo é dano de água Essa carta foi molhada E aí o dono Que não é bobo Nem nada Secou rápido Mas essa carta foi molhada Levemente estufada Exatamente Deixa eu pegar nela Para olhar de perto Um bocadinho aqui Vamos botar Vamos olhar A criança atrás Aqui Apesar do dano de água Apesar do dano de água Pegando ela na mão Dá para sentir Que de fato Ela tem uma textura Diferente O que eu imagino Que seja Por causa Do dano de água Quem não esqueceu De cara Uma vez Estava voltando para casa Voltando para casa Do trabalho E aí eu encontrei Jogado na rua Dezenas De cheques Dezenas de cheques Todos assinados Nenhum ao portador Tudo Assim Era só levar no banco E sacar Eu enfiei no bolso Da calça Estava com uma felizão Fui farrear Voltei Tirei as calças Botei a calça Na máquina De lavar roupa Cadê aqui Quer ver O verdinho O verdinho Está ali Bem pequenininho Estão ali As quatro Bolinhas vermelhas No branco É mais fácil De ver Mas ao mesmo tempo Eu já vi Carta Falsa Que conseguiu Botar esse Vermelhinho No branco O que você acha Do povo faz Buyout em cartas São pessoas Que têm dinheiro Não acho Nem certo Nem errado Não, isso não é Isso aí Pelo amor de Deus Cheque é Uma ordem de pagamento É até o portador Essa Está ali Não está Se eu tivesse Com um bom tripé Segurando isso aqui Se eu tivesse Com uma câmera Melhor Próxima vez que eu fizer isso Eu vou usar outra câmera Uma câmera que eu consigo Manter O zoom na carta Para eu conseguir olhar direito Olha notero Você também não consegue Deixar a mão em estática Suspendendo Segurando aqui de cima Deixa eu ver Vamos tentar fazer Uma comparação Aqui Vai ser de Tá bom Vou aproveitar a carta Que já está rasgada Vou tentar fazer Uma comparação Aqui Eu não acho Que isso vai dar certo Não Eu consigo Comparar Os brancos Mas não os vermelhos Não os verdes Ah Mas Essa aqui Está um pouquinho Mais apagada Então Você tem que lembrar Que essa aqui É um ano mais velha Que essa aqui Isso aqui É The Dark 94 Isso aqui é Revival Mas é 94 também Não é Peraí É 94 Por que não está escrito Isso na carta Ok Aqui está Aqui está Então eu acho Eu realmente acho Olhando tudo Vamos ver como está O texto delas Fazer aquela comparação Do texto Sobre um pouquinho Aqui Você consegue ver O padrão Na carta Mas o texto Cacete Me fala se vocês Não conseguem ver A carta Não Não é Unlimited Não é Unlimited Se ela fosse Unlimited A borda dela Seria diferente Vocês conseguem ver Aqui O padrão Tem o padrão Da carta Mas o preto E outra O preto do texto Não é que o preto É diferente O preto no texto É diferente do preto No resto da carta Vamos comparar aqui Ó Me fala Quando eu falo assim Vocês conseguem me ouvir Porque eu vou precisar Das duas mãos aqui Para mexer na carta Vocês conseguem me ouvir Está todo mundo me ouvindo Falando assim Deve estar mais baixo Um pouquinho Porque eu estou mais longe Do microfone Mas dá para ouvir Alguém Tá, está suave então Ó O O Deixa eu pegar mais um exemplo aqui O livro Do demonhão Também é preto Mas olha só O livro Tem o padrão Porque é arte Compara com o texto O texto está preto Preto Brabo Grosso Que é o mesmo preto A borda da carta é preta A borda da carta É preta Mas esse preto É impresso com CMYK Aí você compara O preto da borda O preto da arte Com o preto Dessa pequena Bordinha preta Que vem antes Da borda branca da carta Tá vendo como O preto da borda Aqui ó Na arte Vocês vão ver aqui ó A linha da arte Ela é impressa normalmente CMYK Compara A linha que separa A arte Da borda Com a linha que separa A borda branca Do resto da carta Ó Sentiu aqui o drama Olha como a linha Que separa A carta da borda Ela é preta Sólida E a linha que separa A arte da borda É toda misturada Com o resto da carta Se tudo for certo Se tudo for certo A mesma coisa vai acontecer Com essa outra carta Ok Aqui ó A mesma coisa Tá suave Mesma separação É claramente A linha que separa A arte Da carta E a linha que separa A carta da borda Aqui tá foda Que tem um imbecil Aparecendo no canto E aí cobre A imagem eu quero mostrar Aqui Ai cacete Anda filho da puta Aqui ó Você consegue Você consegue ver Ambas estão suaveira Ah mas a de baixo Tá mais clara É porque a de baixo A gente vai vir aqui em cima E eu acho que ela É justamente Aquela que tá Com a bolha De dano d'água Não é? Acho que eu vou precisar Vê ela mais aqui Pra ver Exatamente Aqui em cima A de baixo Tá mais clara Tá porque Essa carta tomou banho Alguém lavou ela E por alguma razão Quando eu coloco ela Perto da câmera Assim não aparece Hum Eu pessoalmente Estou bem convencido Que essas duas cartas São originais Por excesso de zelo Vamos comparar elas Com a minha E a minha Eu sei que é o original Porque eu abri ela em booster Quando essas porras Saem em booster ainda É Até hoje não é aquelas coisas Né Foucault Aqui estamos Faz o teste Da luz É uma boa também Só no teste da luz Vamos meter a bala aqui No No meu demonic Esse é o meu Eu sei que esse é o meu Porque ele está Com um perfect size Não buture Essas cartas Sequer são minhas Eu vou devolvê-las Pro dono depois Ó Mesmíssima coisa Mesmíssima coisa Deixa eu deixar Ela retinha daqui Acho que assim Ia ficar melhor de ver Ah Mas a de baixo Está mais clara É Porque a de baixo Tomou um banho Cara Colocando aqui Da carta Sim Temps Eu comprei 1200 reais De carta dele E aí ele falou Já que você está pegando Essa carta tudo aí Você não quer dar uma olhada Nas cartas minhas Aqui também? Ó E curiosamente A carta de baixo Que foi a que tomou banho Que é a carta da direita Ela Está da mesma cor Que a carta de cima Que é a minha Então se alguém Fosse acusar Alguma delas De ser falsa Seria A do meio Que é a que está Em melhor estado Mas francamente Como o Fuku disse Controle de qualidade Da Wizard nessa época Não era tão grande coisa assim Exatamente Pedro P. Jimenez Você consegue abrir No mesmo pack de pré-release Duas cartas Com a coloração Levemente diferente E agora Essa Force of Will Só pela maneira Como ela está ralada Eu já afirmo Que essa carta é original E aí Vou até olhar atrás Eu acho que é melhor Para mostrar isso Isso é O tipo de coisa Que aí sim Você vai pegar Somente com Com a idade Esse tipo de amassado Aqui Esse tipo de amassado Aqui no canto Orelhinha Do jeito que ele está Descascado desse jeito Descamado desse jeito Isso é exatamente A forma como se comporta A carta de Magic Então Se essa for uma carta falsa Ela é uma carta falsa Que foi fabricada Em 95 Quando saiu essa coleção É 95 mesmo? 96 96 96 Errei por um ano Desculpa Então se essa for uma carta falsa Ela é uma carta falsa Que foi feita Em 96 Só que para fazer Essa carta de 96 Você ainda precisava De duas impenções De 6 milhões de dólares Cada uma Que não estavam disponíveis Bom, estavam disponíveis Mas A carta valia centavos Porque diabos Alguém falsificaria ela Na época Exatamente Belenotank Ela vai Desfiando de pouquinho Ela vai descascando Não é como se É diferente de um papel novo Que você tenta forçar Cicatrizes de bafo Pois é Essa aqui eu estou bem tranquilo Se você for olhar atrás também Isso aqui Essas marcas Eses esbranquiçados No fundo da carta Isso aqui É marca de carta Que foi jogada sem shield Isso aqui É de esfregar De fazer assim Com a carta Sem shield Sem play match Tá ligado Essa carta É perfeitamente original Só é Só é velha Eu acho que isso é o que eu tenho Só tenho agora meus Ai meus diamantes Os diamantes Os de leão Ai que fofos Ai que fofos A famosa Asphalt damage Não é asfalto É mesa Se fosse asfalto Se fosse asfalto Além das marcas Deixa eu pegar ela aqui de volta Cara eu perdi a carta maluco Aqui Se fosse asfalto Não seriam essas marquinhas brancas apenas Teria também Umas potoca preta Ralada Como que você preservava as cartas do passado Você rezava Ok Você torcia muito Você não jogava com elas Você deixava elas guardadas E tratava como se fosse Selo Essa marquinha branca Isso é mesa Cara Isso é mesa limpinha A carta foi Desfregada muito Em cima de mesa O que as LED fazem Diamante e o de leão Zero mana pra baixar Artefato Você sacrifica o diamante E descarta sua mão Gera três mana de qualquer cor Já comprou carta falsificada? Quase Já cheguei muito perto Eu Fiz uma troca E foi justamente Diamante e o de leão Fiz uma troca Com um camarada Lá de Campinas E aí quando as cartas chegaram Eram falsas Aí eu falei Brother A gente vai desfazer isso Ele me convenceu Que a vítima foi ele Não eu Que tinham passado a carta pra ele E ele achava que eu era o original Mas Foi mais perto que eu cheguei De De comprar carta falsa A menos que eu tenha uma carta falsa Que eu não sei Mas eu vou ficar Excepcionalmente surpreso Se eu descobrir Que eu tenho uma carta falsa Ah Só porque pediram Quase esqueci de fazer O teste da luz Quase esqueci De fazer o teste da luz Nesse estado Quantos testes Essa força de vontade custou? Vale Eu não teria dificuldade Em vendê-la Por uns 180 200 reais Então Vamos passar aqui O teste da luz Uma boa e velha Sei lá Com a luz pra cima A carta rasgada Que a gente sabe Que é o original Tá aqui ó Fica o solzinho De boassa A carta Mais raladinha Original Mesma coisa Opa Essa aqui tá branca E essa aqui Tá mais amarelada Será que é pior? De verdade Eu vou dar uma olhada Porque eu tô achando Essa aqui que tá Near Me Tô achando ela Com uma textura esquisita Eu tô achando Eu tô desconfiado Dessa carta aqui Vou olhar pra ela Com mais calma depois Passando Encostando o dedo Ela Eu já tinha falado Que ela parecia Diferente E aí vai o fato De que a luz Atravessa ela Diferente Não gosto muito Disso não Essa aqui vai Vai envolver Mais Mais pesquisa Não é impossível Não vou dizer Automaticamente Que é falsa Mas Tô olhando Todo pra ela Esse aqui É o meu Demonic Tutor Que tá no shield Demonic Tutor Número 1 Você vê como é É bem uniforme E Por que eu não tô aparecendo Aqui no cantinho Olha aqui no cantinho E o Demonic Tutor Que foi Moiado Basicamente É a mesma coisa Você consegue ver Tá vendo que você consegue ver Aqui o M Do Magic Olha Tá vendo no círculo de luz Você consegue ver o M Que tá atrás da carta Cara Eu não vou analisar Ela exatamente agora Porque eu vou precisar Acender luz Eu vou precisar de Eu vou ter que encontrar Outra O que eu quero fazer Com esse LED aqui Que eu tô desconfiado O que eu vou fazer com ele Eu vou pegar Outra carta Near Mint De miragem Em português E vou fazer A mesma comparação Por que eu vou fazer isso Qual que é a minha lógica É possível Que a carta Tenha sido em peça Diferente Da mesma forma Que tem pequenas variações De cor Pode ter uma pequena variação Na parte de dentro Que deixa luz azulada Em vez de amarelada E é possível Que a razão Pra outra carta Pra outra LED Tá aparecendo Normal Seja porque ela tá mais ralada Então eu quero pegar Uma LED Que seja Da mesma edição E língua Uma carta que seja Da mesma edição E língua Que essa aqui E vou comparar Por que eu não faço Um quadro no canal Tirando essas dúvidas Porque a ideia surgiu Agora que eu comprei Essas cartas Talvez eu faça Dá um segundinho Deixa eu pegar um negócio aqui Que eu tenho uma carta Que tá guardada Justamente pra isso Esse Snapcaster Mage É falso E olha só Ele também passa No teste da luz Passa naquelas Cadê o M do Magic Que eu consigo ver Aqui no Demonic Tutor Tá fácil de ver O M do Magic Na Force of Will Também tá fácil De ver O M do Magic Facílimo No diamante Que eu tô tranquilo Aqui ó Tá suave É mais difícil Um pouquinho Porque Ele faz a curva Bem no diamante Da arte Mas você consegue ver O azulado Atrás dele O diamante Que eu tô desconfiado Tanto quanto Tanto quanto Você consegue ver o contorno Agora O Brother Que eu sei que é falso Nada cara A luz atravessa ele Como se não fosse nada Simplesmente Atravessa Não dá pra identificar Uma letra aqui atrás Vamos tentar fazer Vamos dar uma colher de ar Aí Aqui Aqui Ó Nem Nem assim Eu consigo ver Se eu pegar a carta Que eu tô desconfiado E der o zoom Ó Você consegue ver O M azul Aqui atrás A perninha dele Aqui Tá vendo aqui Tá vendo até aqui A perninha Então assim Oh shit Derrubei alguma carta Mas foi a minha Então tá suave Então assim Esse diamante E o olho de leão Eu tô Se botar Se eu tava na minha cabeça E perguntasse Eu falava É o original Porque Tem muita Muita coisa Apontando que ele seja o original Mas eu ainda vou Vou Cavucar Outro Outra carta De miragem Near Mint Pra comparar O que é que o negócio Tá fazendo barulho aqui? Chiu aí o celular Não, não tava fazendo barulho Não era pra estar fazendo barulho Pelo menos Não era praGo E aí o